Todos os programas que você acompanhou, nós trouxemos aqui pessoas com histórico positivo. Pessoas que antes da política tinham contato com o povo, entraram na política e continuaram tendo contato com o povo. Você precisa fazer essa análise na hora de escolher o seu candidato, o seu deputado estadual, o seu deputado federal. Analise muito bem, porque se essa pessoa tem histórico e ela está comprometida com a causa, então ela vai te representar. Pense bem, não saia simplesmente escolhendo por belas palavras que um candidato apresenta em um horário político, em um encontro com autoridades, em um encontro com o povo, não se deixe levar apenas por palavras não. Olhe o histórico. Não olhe só o que ele fala sobre si mesmo. Procure saber o que as pessoas falam sobre o que ele ou o que ela já fez. Dessa forma, você vai ganhar base para fazer uma boa escolha. E se você fizer essa análise que eu estou te falando agora, é capaz até de você mudar de candidato. Porque talvez você já tinha um candidato, você escolheu alguém, sabe, por simpatia e tudo mais. Ah não, foi uma simples indicação. Analise a fundo. Procure, entre na internet. Tente entender mais sobre a vida daquele candidato. Você vai ver que você vai descobrir muitas coisas que muitos não falam por aí. Será que você já sabia sobre essa situação da história da nossa amiga Rosângela Gomes? Pois é. Pense nisso. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast